Vou deixar aqui para a meditação do que ele leu em provérbios 31 e 10, 30 ao 31 que diz Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito é sério, o derrubindo Enganosa é a graça e vaidade é formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada Dá-lhe o fruto de suas mãos e louva-a nas portas das suas obras Que Deus possa lhe recompensar e abençoar e lhe dar aquilo que a gente, nenhum daqui pode dar, mas o Senhor lhe pode É provérbio 31 Dê muitos e muitos anos de vida, que a gente possa todo ano se reunir assim, com muitos e muitos anos E Deus abençoe Agora vamos orar, clamar a Deus, vem cá, cada um dá um beijinho aqui na tia para sair no meu amor Os homens, os homens, os dois gigantes Meu irmão escritou a colchina tua Meu velho, me dá um beijinho aqui Não é? A gente aqui só tem o Papai do céu E eu? Não é? Isaías 14, o verso 24 e o 27 que diz O Senhor dos Exércitos jurou dizendo Como pensei, assim sucederá E como determinei, assim se efetuará O 27 Porque o Senhor dos Exércitos o determinou Quem, pois, o invalidará E a sua mão estendida está Quem, pois, a fará voltar atrás Amém Amém Obrigado, Deus abençoe Quando assistir esse vídeo Saiba que aqui o trabalho de Deus foi profundo aqui na minha casa Agradeço a Deus em primeiro lugar E, segundamente, eu agradeço a minha sobrinha A minha família que se lembrou de mim Do nada, Deus fez tudo e multiplicou Agradeço, um beijo Te amo, todos vocês Amém Obrigado, viu? Tchau Amém Amém Parabéns para ti Parabéns para ti Parabéns para ti Está ali no meio para Tchau Tchau Tchau, tchau Miguel Tchau 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 Tchau